Forró popular brasileiro, um abracinho e vão na cena, tchau! Agora, de novo, me amando, quem dera ver você agora, de novo, chegando, quem dera ver você agora, de novo, me amando. Os poucos eram tempos de lua na beira do mar, na funéia, na rede, chaméguas aqui, chaméguas aqui, o amor foi tão desejo, feito de rir, mas quem é que não sente saudade no tempo que foi contra mim? Vem, dera ver você de novo, de novo, chegando, quem dera ver você agora, de novo, chegando, quem dera ver você agora, de novo, chegando, grata e gila. E agora, de novo, me amando Toda a tempra, na beira, no mar Caponela, gente, amém, eu tô aqui, 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 eu tô aqui Do amor, eu tô me prendendo, eu tô aqui Mas quem é que não sei, saudade do tempo, que foi tão velho Quem dera ter você, de novo, me cai Quem dera ter você, de novo, de novo, chegando Quem dera ter você, agora, de novo, me amando Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Tá fudendo a gente, a regra do que eu chamei de lá Oh, 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 eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Mas quem é que não sei, saudade do tempo, que foi tão velho Ele falou que vocês tão velho Quem dera ter você, tá fudendoquila Que calma, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Vega preto que só cavão A família Todos parem se dizer Amanheceu na casa Galequim do Sol e Azul Galequim do Sol e Azul É que eu tô envergonhado Vou falar com o papelão Quem tô trinco e mal E cresce a coça na terra Com o vigário desse ló Não me meta nesse angu Mas não é pra mim Seu Galequim 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 do Sol e Azul 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 A família dizia que na cor de jantor ficava Todos parem se dizer Não dá cor de urubu Mas deixeu na casa Galequim 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 do Sol e Azul Galequim do Sol e Azul É que eu tô envergonhado Mas vamos lá com o papelão Quem tô trinco e mal E cresce a coça na testa com a mão O vigário desse ló Não me meta nesse angu Mas não é pra mim Seu Galequim Galequim do Sol e Azul Galequim do Sol e Azul Galequim do Sol e Azul Quem não conhece Menina Chiquitique que botou Uma boteca e para a vida melhorar Pede o garoto que iludiza Paga a merda Passa o dia mais Que não faz a cena Ele tá de hoje É tá de hoje É tá de hoje É tá de hoje Antigamente Se viria uma coitadinha Era muito pobrezinha Ninguém quis me namorar Mas hoje em dia só vou ver Tem uma boteca e pesadão E dá tão dica e peso que ele vai querer É tá de hoje 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 Assim, virina Não dá confiança Pelo meu bar Que ela tem medo De perder o caranjou Pede, garoto, é insistente Não visita Vantagens possíveis É tá de hoje É tá de hoje Pede, garoto, é insistente É tá de hoje É tá de hoje Quem não conhece Se viria uma chique, chique Que botou uma boutique Para a vida melhor A pé do caroço E não te dá Passa o dia mais Que não faz a cena É tá de hoje É tá de hoje É na boutique dela É tá de hoje Chega, vem a fé Ele tá de hoje Ajeita aí Chega, chega, chega Ele tá de hoje É na boutique Mas se virina Não dá confiança Pelo meu macho Que ela tem medo De perder o caranjou Pede, garoto, é insistente E não desiste Na vantagem Ele persiste Fizique É tá de hoje É na boutique dela É tá de hoje Menina É tá de hoje Ô João É tá de hoje Olha o marco aí Segura, segura Fim pra cidade Fiz a economia O rádio que eu tenho pra ela Mas ela deu Ela deu de graça O rádio que eu comprei Ele persiste Ela deu rádio Nem me disse nada Ela deu rádio Ela deu sim Tô pra fazer pirração Mas ela deu de graça O rádio que eu comprei Eu sou honesto O trabalhador Mas não vai Ninguém vai te dar um salto Eu não sou lero Tanto desagordo Tem moleque Só preto Quando o toro desce Pra gente ficar em casa O lugar do sol Mas no rádio que eu comprei Todo mundo já E ela deu rádio Ele persiste Ela deu rádio Nem me disse nada Ela deu rádio Ela deu sim Tô pra fazer pirração Mas ela deu de graça O rádio que eu comprei Tô pra fazer pirração Eu vou contar uma história pra vocês Que um dia aconteceu na minha vida A história do Jack tudo bravo Que me deixou num beco sem saída Eu vinha vindo para a casa descansar O Jack estava no portão que me sacara Quando me viu foi meu chamo azureira Bajando um de um deles De quem é esse Jack? De quem é esse Jack? De quem é esse Jack? Quero ouvir tudo Quem tava dentro não podia mais sair, quem tava fora não podia mais entrar É que é o Jack que estava ali, e a juventa queria conquistar Ouvi então um dueto que realiza, e os dois saíram a galopar Deu um suspiro e enxerguei a conclusão, e os animais têm o direito de amar Aos, aos De quem é esse Jack? 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 De ele daqui Eu vou contar uma história pra vocês, que um dia aconteceu na minha vida A história de um Jack muito bravo, que me desce chove, num beco sem saída Eu vinha vindo para a casa descansar, o Jack estava num padrão que vem pra cá Quando me viu foi mochando as orelhas, mas eu não dei o que eu mencione De quem é esse Jack? 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 De quem é esse Jack Fui pra cidade do Rio de Janeiro Trabalhei um ano inteiro e fiz até salão A vida do Paraíba não foi brincadeira Sabia que pedrei pra ganhar o bom Fiz a economia, deixei de fumar Tuprei um raio de filha e mandei pro meu bem Fiquei muito revoltado quando eu regressei Um raio que eu dei pra ela, ela doou pra mim Mas ela deu o raio, ela deu o raio E nem me disse nada, ela deu o raio Porque ela deu sim, foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça, o mais do que eu comprei E no presente, ela deu o raio E nem me disse nada, ela deu o raio Ela deu sim, foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça, o mais do que eu comprei Eu sou homem, eu sou trabalhador Mas eu gosto de debocho com a minha cara Não vou enfeitar a boneca, bisou de brincar Ninguém vai me dar um certo esse pau de arara Eu não falei, era um tranquilizador Tem moleque só aprende quando o couro desce Pra gente ficar limpado Vou lhe dar uma sopa, pois o raio que eu comprei Todo mundo já conhece, ela deu o raio Ela deu o raio, nem me disse nada Ela deu o raio, ela deu sim, foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça, o mais do que eu comprei E no presente, ela deu o raio E nem me disse nada, ela deu o raio Ela deu sim, foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça, o mais do que eu comprei Oh, Jô, se despeda do povo Vai, Dalia André Tomi Tira em bola, acerta a fim Certo ou não Tira em bola, acerta a fim Tira em bola, acerta a fim Olha, eu andava, sua fraqueza do nada Meleza gravava da minha situação Suava frio, minha fé estimulava Mas de repente, o caldo forte, fez o milagre da pura que eu macho, 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 eu macho. Uma receita clássica, vim, vou ficar com o mundo e vai, tira o corpo, não apaga e bode pra cozinhar, põe a pimenta na lágrima, vim, uma cozinha de lima, vim, enquanto você vai bebendo, sua vai escorrer, sua venda, como na venda, levanta o abração. Viva! 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 A vida do sertanejo é tomar café com queijo E depois montar numa sela Vaqueiro de tradição prende a vaca no morão E mama no peito dela A vida do sertanejo é tomar café com queijo E depois montar numa sela Vaqueiro de tradição prende a vaca no morão E mama no peito dela No peito dela Vaqueiro de tradição prende a vaca no morão E mama no peito dela No peito dela No peito dela Vaqueiro de tradição prende a vaca no morão E mama no peito dela Vaqueiro de tradição prende a vaca no morão Baqueiro 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 de tradição prende a vaca no morão O leite que te entra na boca da gente vai aquecendo a cuela Pra aqueles que não conhecem, na base da gente cresce Mamãe no peito dela Até minha namorada já está acostumada a ficar lindo da janela Eu não tenho pernuzel, faço carinha cheio Mamãe no peito dela No peito dela, no peito dela Vaqueiro de tradição, veja a vaca do morão Mamãe no peito dela No peito dela, no peito dela Vaqueiro de tradição, veja a vaca do morão Mamãe no peito dela É isso? Eu comprei um burrinho pra me ajudar a trabalhar Mas o danado é preguiçoso, olha o danado é preguiçoso, ele não quer trabalhar Ele só pensa em comer Assim Ele só pensa em paquerar Assim A burrinha do vizinho A burrinha do vizinho Com ele não quer transar Ele só pensa em comer Assim Ele só pensa em paquerar Assim A burrinha do vizinho A burrinha do vizinho Com ele não quer transar Cadê o meu burrinho? Cadê o meu burrinho? Peraí, o burrinho Peraí, quando ele disser aqui Cadê? Quem tá me comendo o que? É isso Faz isso não Tá com a mulher uma criancinha aí Você pensa que eu sou bicha, é? Quando ele disser cadê o meu burrinho Eu sei Tá lhe comendo Cadê o meu burrinho? Tá lhe comendo Bora, bora, já sabe, já sabe Vou lhe abraço, meu amor Viu, vai sair daqui do ano Eu comprei um burrinho Pra me ajudar a trabalhar Mas o danado é preguiçoso O danado é preguiçoso Ele não quer trabalhar Ele só pensa em comer Assim Ele só pensa em paquerar Assim A burrinha da vizinha A burrinha do vizinho Com ele não quer transar Ele só pensa em comer Capi Ele só pensa em paquerar Assim A burrinha do vizinho A burrinha do vizinho Com ele não quer transar Cadê o meu burrinho? Cadê? Cadê o meu burrinho? Cadê o meu burrinho? Cadê? 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 Não, é ele também Cadê o meu burrinho? Cadê? Cadê o meu burrinho? Cadê? Cadê o meu burrinho? Cadê? Meu burrinho Minha filha Chegou agora foi? Tu já perdeu tanta coisa Ainda vem com a mosquinha na mão foi? Tava lá só é Tô vendo Eu comprei um burrinho Pra me ajudar a trabalhar Mas o danado é preguiçoso O danado é preguiçoso Ele não quer trabalhar Ele só pensa em comer Assim Ele só pensa em bagarar Assim A burrinha do vizinho A burrinha do vizinho Com ele não quer transar Ele só pensa em comer Assim A burrinha do vizinho A burrinha do vizinho Com ele não quer transar Cadê o meu burrinho? Cadê o meu burrinho? Cadê o meu burrinho? Cadê o meu burrinho? Tá ali comendo Cadê o meu burrinho? Tá ali um parê comendo Cadê o meu burrinho? Ô Fernandinho Cadê o Marcelo? Cadê o Kelvin? Ele nunca slaveu? É no moído É no moído E acho o do Naminho, corre pro Pajau E o Pajau vai feijando o São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar Laia, 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 laia São Francisco vai bater no meio do mar É o riacho do Naminho, corre pro Pajau E o Pajau vai feijando o São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar Laia, 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 laia O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe, que eu tivesse no Rio Tantava com os azagos nesse desafio Saia lá do mar, o riacho do navio Laiá, 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 laiá Eu ia direitinho pro viacho do navio Eu peguei numa brejinha, fazei umas caçadas Veio as pegas de boi, andando na vaquejada Dormi o som de chucar e acorda com a passarada Laiá, 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 laiá Sem rádio, sem notícia da terra civilizada E rádio, sinto nido, eu tento a morrer E ajudo o navio E o pajão vai despejado sofrante E o sofrante, eu vou bater no mar Laiá, 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 laiá O rio São Francisco vai bater no meio do mar Vamos dançar O candeeiro se apagou, o safoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candeeiro se apagou, o safoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou Meu amor, não vá-se embora Meu amor, não vá-se embora Fiquei mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu nego, chora Seu nego, chora Vamos dançar mais um tiquinho Mais um tiquinho Quando eu entro numa barra Não quero sair mais um tiquinho O rio é quebrar a barra E pegaram o socorro Olha, o candeeiro se apagou O safoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candeeiro se apagou O safoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou E o forró continuou Nem se despediu, Tibi Nem se despediu, Tibi Nem se despediu, Tibi Já chegou contando as horas Bebeu a vida quando se bora Nem se despediu, Tibi Vocês agora, dois velhos, bora Nem se despediu, Tibi Nem se despediu, Tibi Já chegou contando as horas Bebeu a vida quando se bora Nem se despediu, Tibi Já chegou contando as horas Mas perdeu a força Nem se despediu, Tibi Nem se despediu, Tibi Aí então, quando ele voltar Quebre o pote 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 Nem se despediu, Tibi Já chegou contando as horas Bebeu a vida quando se bora Nem se despediu, Tibi Já chegou contando as horas Já chegou contando as horas Bebeu a vida quando se bora Nem se despediu, Tibi 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 Vem se despedir de mim Já chegou com tantas horas Bebeu o ar e foi-se embora Vem se despedir de mim Que assossega o coração Esse amor renascerá Faz-se um dia mais velho Aí então, quando ele voltar Quebre o pote e a quartinha Toque fogo na camarinha Que ele vai te declarar e zerar Quebre o pote e a quartinha Toque fogo na camarinha Ele vai se despedir de mim Que originalmente grande wonder Que ele vai te declarar, que ele vai te declarar Que ele voltar Que otorgar Que inojeção Que inojeção Que ister ven queira � Herói A Grades Zé Matuto foi à praia Só pra ver como é que é Mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola nas cadeiras da mulher Zé Matuto foi à praia Só pra ver como é que é Mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola nas cadeiras da mulher Zé Matuto, Matuto, Matuto Escreveu pra Clodo, viu? Ele logo retortou Me atacou, isso é atraso Tanga, menina, tanga, tô pequena, fiquem tia, miúda e eu não braço e não bá Marapome, ora, bola, joga de fora rabichola e deixa a tanga voar Vambora e deixa a tanga voar Marapome, ora, bola, joga de fora rabichola e deixa a tanga voar Marapome, ora, bola, joga de fora rabichola e deixa a tanga voar Marapome, ora, bola, joga de fora rabichola e deixa a tanga voar Marapome, ora, bola, joga de fora rabichola e deixa a tanga voar Marapome, ora, bola, joga de fora rabichola e deixa a tanga voar Viva o forró brasileiro, sem seu pioneiro, na vez que te me diz Esse é o forró brasileiro, o pato que tá crento na nossa folinha Viva o forró brasileiro, sem seus pioneiros lá desistiriam Vamo lá! Tchau, tchau